Boa tarde pessoal, estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem até o final que hoje estaremos fazendo uma casquinha, essa casquinha de chocolate estarei fazendo nesse molde de silicone que é um cupcake gigante, quem não tem esse molde pode estar utilizando as tampas de plástico que vem na embalagem para bolo, que também dá super certo, tá? E o que eu estarei utilizando? Ah, aqui, estarei utilizando da linha Chef Cola Premium Liposoluvo Vermelho, tá? Olha só de quem, recomendado por Eduardo Beltrame, tá? Então, vamos aqui fazer o vermelho, essa casquinha será toda vermelha desse corante para chocolate da Ice Back, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho chocolate fracionado, tá pessoal? Eu vou trabalhar com chocolate fracionado, eu piquei ele todinho aqui, agora eu vou derreter e fazer a coloração e vamos ao vídeo, fazer um convite a você que não está inscrito aí no canal. Se inscreve no canal e acompanhe as dicas, as receitinhas, as decorações que eu posto aí, tá? Então, vamos lá. Pessoal, aqui já coloquei o chocolate para derreter no microondas, tá? Eu vou levando de 30 e 30 segundos, tá pessoal? Vamos ter paciência para derreter, porque o chocolate queima mesmo. Depois queimou, não tem como reaproveitar novamente, né? Então, vamos devagarzinho, 30 e 30 segundos, toda a paciência do mundo, a gente vai lá derretendo. Olha aqui esse corante, para tudo. Olha que vermelho, maravilhoso, esse lipossolúvel, Eduardo Beltrano, do chefe. É iceberg, tá? Então, vamos lá. Eu vou aos pouquinhos, adicionando, vendo o que chega na minha cor, tá? Quero uma casquinha vermelha. E vou mexendo bem, posso derreter aqui, e eu consegui aqui o meu objetivo, né? Aqui, vou cortar mais um pouquinho. Olha aqui como que tá ficando. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, não alterou em nada o meu chocolate. Olha aqui a cor chegando naquilo que eu quero, tá? Então, a gente vai sempre aos pouquinhos. Olha que cor linda. E aqui a gente já vai fazer o nosso molde, né? Vocês podem observar que linda a cor. Então, vamos ao trabalho aqui agora, tá? Eu vou por etapas na minha casca, né? Aqui, mostrando pra vocês novamente. Olha a intensidade desse vermelho. Top! Show de bola! Esse é o prêmio. É o liposolúver vermelho. Então, vamos lá ao nosso trabalho. Então, vamos começar, né? Não pode demorar muito com o chocolate também, não. Então, vou derrubar um pouco aqui, ó. Depois eu venho aqui, tá? Ele é meio molinho pra trabalhar mesmo, tá? Vamos tentar preencher todinho aqui, ó. Ele dá um pouquinho mais de trabalho pra preencher, porque ele tem esses vãos, né? Mas vamos passar todinho aqui. Depois a gente vai fazer umas outras camadinhas, a gente vai acertando onde fica as falhas, né? Ó, pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se endurecer, a gente leva de novo o chocolate pra... Ó. Vai passando aqui, ó. Mas agora vai cair também o que tá lá no sangue, né? O que a gente vai fazer? Eu coloco dentro do maçadeiro, o que vocês tiverem aí. Colocar papel manteiga, por quê? Pra gente poder aproveitar de novo o chocolate, tá? Então, a gente coloca papel manteiga. Vou levar agora pro freezer por alguns minutinhos. E já volto pra segunda camada. Pessoal, agora aqui, ó. Olha aqui, minha casquinha já tá sendo montada aqui. Vamos continuar com mais uma passagem aqui, tá? Pessoal, então eu vou colocando aqui. A necessidade, sim, da gente tá passando todinha aqui na casca. O fundo já ficou bem grossinho. Quem tem pincel, gosta de trabalhar com pincel também, é uma boa, né? Mas eu, como não tenho, eu faço dessa maneira mesmo. Eu, bem artesanal. Pessoal, não tenho práticas com chocolate, tá? Antes de mais nada. Então, assim, eu faço aquilo que... Coisa simples mesmo, tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou passando, preenchendo todinha aqui, ó. Vai ficar uma casquinha meia grossa mesmo. Eu quero, pra garantir que não vai quebrar. Pessoal, continuando ali, tá? Vou terminar de preencher aqui o que tá faltando. Vou pegar a colherzinha um pouquinho menor, né? E vou terminar aqui, onde falta. Tá? Aqui eu vou com a colherzinha. Quero te fazer um acabamento aqui na parte de cima. Ó. Então, eu vou preenchendo aqui, ó. Toda essa parte de cima. Quero meu... Olha aqui, ó. Vou preencher aqui agora, ó. Deixar bem lacradinho. Que eu acho que dá certo pra mim, tá? Mas a dica aqui que eu estou dando não é desse trabalho meu, não, tá? Porque eu tenho certeza que muitas de vocês sabem muito mais fazer um trabalho bonito, bem feitinho, do que esse meu, tá? Então, aqui eu estou dando a dica mesmo pra vocês. Do corante, maravilhoso, lipossolúvel, chefe color, é, da... chefe da S-Pack, tá? Então, a dica é essa. Vou levar ali pra gelar. Ó, terminei todinho aqui. Quero passar aqui. Depois, pessoal, aqui eu vou passar uma faquinha, tá? Quero deixar bem acertadinha aqui pra ficar uma ponta bem bonita, um acabamento aqui. Por isso que eu estou passando aqui, ó. Tá? Eu estou passando aqui sem medo, porque depois eu vou passar uma faquinha e faço essa limpeza toda aqui. Levando gelar. E aí Tchau. Aqui, olha a casquinha como que ficou aqui, pessoal, tá? Aí dá pra me aproveitar ela assim. Aqui, olha, eu faço um trabalhinho nessa parte, tá? É a minha ansiedade que eu acho que atrapalha um pouco, mas olha só a cor que ficou. Vou mostrar pra vocês, pessoal, o resultado da casquinha feita com o corante lipossolúvel, tá? Da Iceberg. Esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu utilizei. Foi esse, tá? Iceberg Chef Premium, lipossolúvel, vermelho, recomendado por Eduardo Beltrano. Olha que maravilha que ficou. Ficou linda a minha casquinha e logo, logo vocês verão no bolo. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Quem gostou, deixe seu like. Espero que aproveite essa dica desse corante maravilhoso, lipossolúvel, que o corante que a marca Iceberg fez pra nós. Muito obrigada a todos. Tchau. 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 Tchau.